Estou no Espírito, o Espírito Santo nos ama E este fogo é este lugar Vai operar neste lugar E vai recarro neste lugar Se eu me queimar, não vai me amar Eu estou aqui, o Espírito Santo nos ama Se eu me queimar, não vai me amar Eu estou aqui, o Espírito Santo nos ama 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 Eu estou aqui, o Espírito Santo nos ama